Emocionada, Janaína se revolta com a morte do filho caçula. Muita dor nas pernas, muito sonolento. Ele gritava de dor. Mãe, minhas pernas estão doendo, minhas pernas estão doendo. Queria ficar só sentado, mas como ele estava sonolento, né? Felipe Souza Santos tinha apenas 7 anos. Ele estava com a irmã passando o final de semana na fazenda dos parentes em Professor Jamil, a 80 quilômetros de Goiânia. O primo conta que foi a primeira vez que um escorpião foi visto no local. Em casa, lá em casa, nunca vi um escorpião lá. A dona do local também nunca viu escorpião lá. Ninguém. E até então ninguém nem sabia, né? Todo mundo ficou surpreso quando ele foi picado por um escorpião, porque não tinha nenhum resiste de alguém ser picado por um escorpião lá naquele local. Diogo diz que eles acordaram cedo para tirar leite, quando o menino foi picado por um escorpião. Nós foi para o curral, tirou o leite, eu falei, vamos lá guardar o latão, Felipe, no freezer. Ele pegou e foi mais eu. Aí ele estava com o pézinho sujo de barro, né? Ele pegou e viu que tinha sujado o chão. Aí ele pegou e foi pegar o pano para poder limpar onde ele tinha sujado. Na hora que ele foi pegar o pano, aí deu uma picada no dedo dele, aí já na hora ele já gritou e já segurou o dedo. Eu já corri com ele para o hospital lá do Professor Jamil. Felipe foi levado para o hospital mais próximo, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância da fazenda. O local não tinha o soro antiscorpiônico e, por isso, o menino foi transferido para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, referência nesse tipo de atendimento. A mãe conta que Felipe só recebeu o soro cerca de duas horas depois de dar entrada no hospital. Demorou duas horas para receber o soro. Duas horas. Não tinha o soro no hospital. Ele falou que tinha que esperar chegar o soro. Tinha feito o pedido. Não tinha no hospital. Por meio de nota, o hospital nega a aversão. Disse que o menino recebeu a soroterapia imediatamente, depois foi encaminhado para um leito de UTI pediátrica. Felipe sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia. O soro antiscorpiônico é a terapia usada para acidentes com bicho e deve ser aplicado o mais rápido possível em pacientes com a saúde mais frágil, como crianças e idosos. Se for para contar, ficou quase quatro horas sem tomar o remédio que precisava. E lá que é um hospital que deveria ter o remédio, não tinha. Por causa da espera, aconteceu isso. Era para ele estar aqui. E lá que é um hospital que deveria ter o remédio que deveria ter o remédio.